Canal BFox, terceira temporada no ar. Satisfação sempre imensa por estarmos juntos em mais um Bola ao Copo. Dia movimentado, esse dia 3 da Copa do Mundo. Quatro jogos realizados, muita coisa pra gente falar. Então, pro vídeo não ficar muito longo, vamos direto e reto ao assunto. O dia 3 da Copa do Mundo começou com a abertura do Grupo C. A França enfrentou a Austrália. Esse jogo foi realizado em Moscou, no estádio do Spartak. E a França, ao contrário do que eu imaginava, acabou tendo dificuldades pra superar o Soccer Gruves. Venceu o jogo por 2 a 1 e realmente contrariou os prognósticos da maioria. Eu, particularmente, pensei que a França ia passear nesse jogo. Acabou realmente tendo muitas dificuldades. Venceu o jogo com a ajuda da tecnologia nos seus dois gols. Bateu a Austrália por 2 a 1. Mas, no fringir dos ovos, acabou fazendo o que se espera numa estreia de Copa do Mundo. Estreia sempre complicada, sempre difícil. E a França acabou fazendo o seu dever e venceu a estreia por 2 a 1. Lá na Arena Kazan. Prosseguindo esse terceiro dia de Copa do Mundo, a Argentina abriu o Grupo D, fez a sua estreia no estádio do Spartak. A França e a Austrália jogaram na Arena Kazan, na verdade. A Argentina recebeu a Islândia no Spartak Stadium, em Moscou. E aí, podemos considerar a primeira zebra da Copa do Mundo. Enfrentando os estreantes islandeses, os vikings que já haviam surpreendido o mundo na última Eurocopa. E, na sua estreia em Copa do Mundo, enfrentando os bicampeões mundiais argentinos, um dos favoritos ao título. Empate em 1 a 1, com direito a pênalti perdido pelo Messi. E aí, eu digo sobre a Argentina o mesmo que digo sobre Portugal. O Messi é aquela ilha de bons jogadores, cercado de jogadores de medianos para baixo. Eu ainda acho que os coadjuvantes argentinos são melhores que os coadjuvantes portugueses. Mas, Messi e Cristiano Ronaldo são aqueles jogadores que realmente tem que pegar a bola, botar embaixo do braço e resolver o jogo. O Gajo, na sexta-feira, fez isso para Portugal. E ontem, o Messi realmente ficou devendo. E quando ele fica devendo, a Argentina tem muitas dificuldades e um resultado ruim. Eu considero o grupo da Argentina um grupo equilibrado. A Argentina vai pegar agora a Croácia. E uma derrota para a Croácia coloca a Argentina numa situação muito difícil e até com possibilidade de retornar de forma precoce a Buenos Aires. E seria, sem dúvida nenhuma, uma despedida melancólica para o Messi, porque acho que, em acontecendo isso, ele não prosseguiria mais com a seleção argentina. Então, resultado ruim para a Argentina, resultado surpreendente e um bom resultado aí para os vikings islandeses. Vamos ver o que eles vão fazer aí ao longo dessa Copa do Mundo. O próximo jogo é contra a Nigéria, possibilidade aí de até obter um bom resultado. Vamos ver o que pode acontecer mais para frente. Bem, logo após, em Saransky, Peru e Dinamarca fecharam a primeira rodada do Grupo C, o Grupo da França, que foi aberto mais cedo com a vitória da França sobre a Austrália por 2x1. E, em Peru e Dinamarca, mais um pênalti perdido. O ex-São Paulino Cueva bateu muito mal, né? Pelo menos o Messi acertou o gol, o goleiro fez a defesa. O Cueva chutou em Machu Picchu a bola, realmente bateu muito mal. E é aquela coisa, né? Quem não faz, leva aqueles velhos jargões do futebol. No segundo tempo, a Dinamarca matou o jogo. Gol do Poulsen. 1x0 para a Dinamarca. Esse Poulsen que me lembra, né? Lógico, guardadas todas as devidas proporções, mas ele lembra, ali, fisicamente, o Ronaldinho Gaúcho. É o jogador mais habilidoso da Dinamarca. E são dois times que acho que vão sofrer um pouco aí. Eu acho esse grupo da França um dos mais fracos. Dos oito grupos, né? Mas acho que vão sofrer muito. Agora, o que eu não entendo, né? E é uma coisa até para a gente comentar aí, para você colocar aí nos comentários. Todo um esforço jurídico para colocar o Guerreiro na Copa e o Guerreiro começa no banco, né? Não dá para entender. E o Guerreiro é aquele jogador que, dentro do grupo peruano, é muito acima da média também, né? Ele entrou no jogo, o Peru endureceu, com perdão do trocadilho, e por pouco não chega a um empate frente à Dinamarca. Mas aí, o resultado ruim para o Peru vai jogar, vai enfrentar a França na próxima rodada, né? E já com perspectivas de ir dando adeus à Rússia 2018. Para fechar o terceiro dia de Copa do Mundo, a Croácia enfrentou a Nigéria, Grupo D, Grupo da Argentina. O jogo foi em Cariningrado. Boa vitória dos croatas, que tem um bom time. Se a Croácia esquecer de bater, de abrir a caixa de ferramentas e jogar e apelar para a habilidade dos seus jogadores, a Croácia pode ir longe nesse Mundial. Vitória tranquila, sem sustos contra a Nigéria. 2x0, né? Um gol contra, mas, na minha opinião, eu até daria o gol para o... Quem deu o primeiro toque lá na bola foi exatamente o Cramaric, né? Que deu o último toque na bola. A bola acabou tocando no Etebo e ganhando as redes. E depois, o Modric fechou o placar com um pênalti muito bem batido, né? Já vimos... Esse dia nós tivemos muitos pênaltis, né? Tivemos dois no jogo da França, os dois convertidos, um pelo Griezmann, um pelo Jedinec. E aí nós tivemos o pênalti do jogo da Argentina, o Messi perdendo, o pênalti do jogo do Peru, o Cueva perdendo. E depois, o Modric fechando o dia dos pênaltis, batendo bem, convertendo a penalidade máxima. Bem, meus amigos, a situação, então, ficou o seguinte. Grupo C, o grupo da França, a França líder com três pontos, por ter um gol a mais marcada, Dinamarca em segundo com três, Austrália e Peru zerados. No grupo da Argentina, Croácia lidera com três pontos, a Argentina e Islândia com um, e a Nigéria com zero. Próxima rodada do grupo C da França, Dinamarca e Austrália em Samara, França e Peru em Ekaterimburgo, próxima jornada do grupo D da Argentina, Argentina e Croácia em Nisne, e Nigéria e Islândia em Volgogrado. Bem, meus amigos, para a gente arrematar esse vídeo, nós estamos gravando esse vídeo exatamente domingo, dia 17, dia da estreia do Brasil. Vamos lá, Brasil! Vamos torcer muito para a nossa seleção. Hoje teremos três jogos. Fica ligado na agenda aí, em Samara, Costa Rica e Sérvia, pelo grupo do Brasil. Depois nós teremos esse jogo a uma da tarde, horário de Brasília. Depois nós teremos a abertura do grupo F, o grupo da Alemanha. E esse grupo é bom a gente ficar ligado, porque é o grupo de cruzamento com o grupo do Brasil. Então é bom a gente ficar de olho. Alemanha e México jogam em Luznik, em Moscou. Esse jogo acontece às quatro da tarde, horário de Brasília. E às sete da noite, a estreia da nossa seleção em Rostovondon, Brasil e Suíça. O Brasil, fazendo um prognóstico, começando aí pelo jogo do Brasil, das seleções que eu vi estrear, das grandes favoritas ao título, que já estrearam, o Brasil, né? Posso dizer que o Brasil é melhor, está num momento melhor, vive um momento melhor. Vamos ver o desempenho da seleção, especialmente o desempenho do Neymar, que é um desses jogadores fora de série. A gente precisa muito que esteja bem, assim como Portugal precisa do Cristiano Ronaldo, assim como a Argentina precisa do Messi. A gente precisa muito do Neymar, mas a gente precisa muito do coletivo. Não vai ser um jogo fácil. A Suíça é um time cascudo, é um time que vem fazendo boas campanhas no continente europeu, em eliminatórias de Copa do Mundo, em eliminatórias de Eurocopa, na própria Eurocopa. Vai ser um jogo difícil, mas eu acredito numa vitória do Brasil, e acredito que se a gente quebrar o ferrolho aí, suíço, a gente consegue chegar ao meu palpite, que é 2x0 para o Brasil. Costa Rica e Sérvia. Vamos ver o que esses dois vão querer aí no grupo do Brasil. Acho a Sérvia favorita, inclusive acho que no grupo do Brasil a Sérvia pode sair aí classificada juntamente com o Brasil. Eles têm mais habilidade do que os suíços, né? Acho que a Sérvia é favorita. Alemanha e México a gente tem que ficar muito ligado. A estreia dos atuais campeões mundiais frente a uma seleção tradicional em Copas do Mundo, que é a seleção mexicana. Vamos ficar ligado porque, como eu já falei, desse grupo F, sai o adversário do Brasil nas oitavas de final. Obviamente que a gente nem pensa e nem considera que o Brasil não vai passar da primeira fase. Então, vamos ficar ligado nesse grupo F, que daí sai o adversário do Brasil para as oitavas de final. E hoje à noite a gente vai gravar o vídeo fazendo o diagnóstico dessa rodada, falando muito do jogo do Brasil e já traçando um prognóstico para o que vai acontecer na segunda-feira. Tá bom? Vamos botando um ponto final nesse programa. Desejando a todos tudo de bom. Fiquem com Deus. Estejam sempre ligados. No canal Cervejeiro mais artesanal da web, canal BFox, dois anos no ar, a cada gole uma nova descoberta. Um grande abraço a todos. Tchau.